A Prefeitura de Arassatuba publicou na semana passada a lei de diretrizes orçamentárias com o veto de 1.776 emendas de um total de 1.860 apresentada pelos vereadores. A vereadora Edna Flor do PPS foi autora de 100 dessas emendas e está hoje aqui em nossos estúdios para falar um pouco mais sobre esse assunto. Vereadora, obrigado pela presença. Nós é que agradecemos. Bom, vereadora Edna, a elaboração de emendas, com certeza, ela demanda de estudos, de pedidos da comunidade e tudo mais. Os vereadores se envolvem nesse trabalho. Como é que foi que a senhora recebeu a notícia de que a maior parte delas havia sido vetadas pelo prefeito? Eu penso que esse número tão excessivo de emendas vetadas significa que o prefeito não foi muito sensível aquilo que os vereadores traduziram em emendas. Como você mesmo disse, são pedidos da comunidade e lembrando que é legítima a participação do Poder Legislativo na elaboração da peça orçamentária. Já houve dúvidas se os vereadores poderiam ou não fazer emendas, mas isso já está bastante claro, tanto a nível federal, estadual, como municipal. Portanto, o Legislativo, nas três esferas de governo, fazem emenda, podem fazer. E é uma pena que o Executivo Municipal entenda que essas emendas irão dificultar o orçamento. Então, nós vimos não só com tristeza, porque esse é um pensamento muito pessoal, um sentimento muito pessoal, mas do ponto de vista público com muita preocupação. Isso mostra uma maneira de governar. O Executivo não está querendo muito governar em harmonia com a Câmara Municipal. No ano passado, e esse ano também, uns dois anos desse início dessa legislatura, foram realizadas audiências públicas aqui na Câmara, inclusive para as pessoas trazerem as suas sugestões. Essa medida de simplesmente vetar desestimula as pessoas a participarem, na sua opinião, vereadora? Com certeza. Desestimula, nos torna muito frágeis, diante de, ou daqui a pouco nós temos a emenda, nós vamos ter a votação do orçamento, e nós pretendemos também, mas as pessoas ficam em dúvida de que adianta fazer as propostas se elas serão vetadas. Fico preocupada também, porque o prefeito está aí fazendo assembleias para o orçamento participativo, e nós não sabemos também de que maneira essas propostas serão incorporadas à peça orçamentária. Então, tudo isso nos causa muita preocupação. Que tipo de emenda que a senhora apresentou e que foi vetada? Foram várias, inclusive, né, vetadas? Foram várias, né, nós estamos ainda fazendo algumas verificações, mas foram, só para a gente ter uma ideia, de 99 emendas que apresentamos, apenas 15 foram aprovadas, e dessas 15, 9 se referem a entidades que poderão, talvez, receber subvenção. Elas apenas ficaram autorizadas a receber subvenção, o que não significa que não receber. Então, na verdade, emendas propriamente ditas, de políticas públicas a serem implementadas, de 100, apenas 6 foram aprovadas, né? Então, nós lamentamos, foram 83 emendas rejeitadas, e aí são de toda a ordem, né? Desde infraestrutura, a questão de uma unidade básica de saúde no bairro Verde Parque, de uma EMEB, né, de uma escola municipal também no bairro Verde Parque, a questão de benefícios para aposentados. Então, é um conjunto grande de emendas rejeitadas. A gente acompanhou pela mídia que uma das justificativas da administração municipal para poder vetar essas emendas, seria para evitar interferências do poder, no caso, legislativo ao executivo. A senhora concorda com isso, vereadora? Não, não concordo, porque, claro que os poderes são autônomos, são independentes. Isso é, isso é um princípio constitucional, isso é fato. E é um princípio constitucional, né? Embora, na maioria dos municípios, essa independência, ela é quebrada pela prática, né, de muitos vereadores e de muitos prefeitos, infelizmente. Mas, essa independência, ela é legal. Ocorre que, ao se fazer as emendas, não está havendo interferência, porque depois quem vai implementar o serviço é o executivo. O que o legislativo diz é que aquelas políticas públicas são necessárias. E, na complementação desse princípio constitucional, fala-se independência e harmonia. Então, eu entendo que a possibilidade, a legitimidade das emendas estão no campo da harmonia com que o poder público deve elaborar a sua política pública. Agora, a Câmara ainda teria a possibilidade de fazer a derrubada do veto do prefeito? Existe, né? Essa é uma possibilidade. Isso é muito ruim, porque parece uma quebra de braços, né? A gente faz aqui, o prefeito veta lá, derruba o veto. Eu penso que esse não é o melhor caminho. Eu sempre acho que o melhor caminho seria o do diálogo anteriormente, para que a gente pudesse apresentar aquelas emendas passíveis de serem mantidas e que agora não precisássemos ficar nessa disputa, porque agora será uma disputa política, se os vetos serão ou não mantidos. Lembrando que tudo que está ali resulta de reivindicação da comunidade. Falando nessa questão do diálogo, a senhora tem comentado que tem encontrado dificuldades para se comunicar com o executivo. O prefeito, por sua vez, disse que se mantém sempre aberto ao diálogo. O que ocorre de fato mesmo, vereadora, na sua opinião? Quando nós falamos em diálogo, Paula, precisamos verificar que o diálogo não é apenas eu falar, você ouvir e pronto. É falar, ouvir e dar atenção àquilo que foi falado. Então, eu quero dizer, são muitos fatos em que a gente se ressente de que o executivo municipal não atendeu às reivindicações que não eram da vereadora Edna. Então, eu não fui ouvida enquanto vereadora em questões como da perpetuidade dos túmulos. Eu não esqueci de que as pessoas continuam sendo enterradas sem a certeza do que acontecerá daqui a três anos. porque a perpetuidade, de uma maneira unilateral, nem decreto houve, houve um entendimento do jurídico e a perpetuidade nos cemitérios deixou de existir. Então, foi uma falta de diálogo. Eu penso que uma atitude como esta, que tem a ver com valores religiosos, valores cristãos, valores morais, uma decisão como esta tinha que ser fruto de diálogo. Tá certo. Bom, inclusive também, ainda com relação a essa questão do diálogo, a gente também acompanhou uma manifestação do padre Valdir Silvestre, também pela mídia, sobre um trabalho que ele fez com as famílias carentes lá dos bairros São José, Mão Divina, que acumulam aí contas elevadíssimas com o DAIA. Departamento de Águas e Goto de Arassatuba, contas essas que jamais essas famílias teriam condições, inclusive, de saudar. E ele argumenta também que não foi ouvido nesse trabalho. Também não foi ouvido. Nós fizemos parte dessa comissão. E olha, a gente não coloca o problema para o Executivo e fica esperando uma resposta. A gente busca, busca coisa possível de ser feita, busca alternativa. Fomos a Penápolis, verificamos a questão de um fundo que poderia ser uma forma legal. Na questão também do material escolar, nós apresentamos propostas, né? Mas tudo que a gente diz parece que não é essa a maneira com que o Executivo quer governar. E lembrando também na questão de falta de diálogo, no meu caso, eu fiquei bastante entristecida com a falta de diálogo durante a reforma administrativa. Certo. Bom, vereadora Edna, hoje à noite, mais uma vez, a Câmara recebe a visita aí da Secretária de Educação, Beatriz Soares Nogueira, que dessa vez vem falar sobre a questão do processo do pedagógico. Pedagógico. Exatamente. Então eu queria que a senhora fizesse a sua avaliação sobre essa nova vinda dela aqui à casa. É, eu tive a oportunidade de dizer, inclusive, ao vereador autor desse requerimento, né, o vereador doutor Nava, que achava desnecessária a vinda dela para essa razão. Não há nenhum problema da Secretária vir à Câmara falar do processo pedagógico. Só que num outro momento, o requerimento de informação oficial é para situações em que nós queremos verificar coisas que nós precisamos fiscalizar. Valores, licitações, prazos, contratação de professores, né, são esses assuntos que cabem à fiscalização do Legislativo. A questão pedagógica, aí sim eu acho que é uma interferência do Legislativo. Então, o prefeito foi eleito, foi eleito pela maioria de votos da nossa população, então ele tem toda a legitimidade de colocar uma secretária que vai instituir o seu processo pedagógico. A menos que ela faça algo muito, né, estranho à pedagogia, o que não é o caso, porque na questão pedagógica a secretária Beatriz é competente, nós sabemos disso, defendemos isso. Então não havia porquê, né, nós defendemos um fórum, um seminário, mas jamais uma convocação dentro da sessão ordinária. Penso que foi um equívoco, mas respeitamos aí o entendimento do vereador. Com relação à primeira participação, né, a primeira convocação, quando ela veio falar sobre kits escolares, merenda escolar, contratação de professores e também uniformes escolares, a senhora se deu por satisfeita com os esclarecimentos que ela trouxe pra esses assuntos? De maneira alguma, né. Eu penso que a secretária Beatriz o tempo todo falou com a doçura, com a serenidade de educadora, né, sem tocar na questão da legalidade. Então, por exemplo, não é possível nessa questão dos uniformes que a gente não pare pra pensar de que houve erro, houve equívoco. Outra coisa, justificar que material escolar pode chegar a qualquer época do ano, que é só uma questão cultural, olha, eu, sinceramente, com todas as pessoas que eu conheço, de todas as escolas públicas e particulares, as listinhas de material escolar sempre chegam no início do ano. Então, esse entendimento da secretária, eu, sinceramente, nunca ouvi falar que o material escolar pode ser entregue, né, que o kit do material escolar pode ser entregue, inclusive, no final do ano. Então, eu penso que foram evasivas as respostas, né, no sentido mais de defender o que aconteceu e que ela falou muito mais como educadora do que como uma secretária que tem aí, sob a sua responsabilidade, a gestão de uma fatia considerável dos recursos do nosso orçamento. Bom, agora, pra finalizar, um último assunto, na última sessão também, quando a secretária esteve presente aqui na Câmara, a senhora apresentou um requerimento, inclusive, houve a oportunidade de ir à discussão, com relação à questão ali do serviço executado pela empresa Muce Muce, contratada pela Prefeitura, pra limpar alguns locais públicos. O que vem ocorrendo nesses espaços e quais seriam eles, vereadora? Na verdade, é assim, a nossa estação rodoviária, como um todo, ela se ressente ali, né, de limpeza, de reforma, e nós vimos ali que os materiais de limpeza dessa empresa estavam colocados no corredor, próximo ao banheiro feminino da rodoviária. Eu presenciei lá isso, né, conversei com os servidores dessa empresa, dos empregados dessa empresa, e eles, inclusive, não têm um local adequado pra alimentação, né, pra reposição desse material, esse material precisava ser acondicionado em outro local, então nós achamos tudo muito improvisado, o material tava jogado ali no corredor, e é material também pago com verba pública, então, nós achamos tudo aquilo muito estranho, e lembrando especialmente da questão dos servidores, digo, dos empregados da empresa, porque eles precisam de um local com dignidade pras refeições, pro descanso, então nós queremos saber de quem é a responsabilidade, é da prefeitura ou é da empresa? A todos, muito obrigada pela audiência, e voltaremos na próxima sexta-feira, se Deus quiser, com mais notícias do Legislativo. Até lá!